MÚSICA 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 Fala pessoal, chegamos aqui no nosso ponto de acampamento de hoje, mais aleatório possível, mas a gente já tinha meio que pré-planejado acampar aqui e acabou que a gente desceu de Urubici hoje, precisávamos de uma estrutura, a gente foi lá no camping da família X, lá em Bom Retiro? Bom Retiro Só que o camping lá é um pouco puxado, mesmo que o pessoal tenha uma boa estrutura, mas a gente achou um pouco puxado, a gente precisava ficar duas noites, porque a gente queria dormir essa noite, dar uma descansada, amanhã a gente precisava trabalhar um pouco, organizar as coisas, mas também dá pra jogar um pouco mais pra frente, precisava organizar as coisas e sair no sábado de manhã, Porque aí a gente não sairia tarde pra procurar lugar pra ficar, a gente sairia no sábado de manhã, só que o camping lá tá 70 reais por pessoa ou per noite, então daria 280 reais pra gente ficar as duas noites lá e a gente achou um pouco puxado pra gente, pode ser que pra outras pessoas não seja, mas pra gente a gente achou um pouquinho puxado. Então a gente resolveu tocar um pouco mais pra frente e viemos parar em Petrolândia na represa do Perimbó. Aqui é um wide camping, é tipo um parque gratuito, um parque gratuito aqui e a gente resolveu vir pra cá e vamos acampar aqui hoje. Não tem a estrutura que a gente precisa, mas pelo menos é gratuito e amanhã a gente toca um pouco mais pra frente aí, de repente pra Pomerode e tenta ver se a gente consegue achar uma estrutura pra gente ficar, dar uma descansada e dar uma trabalhada. Não tem Pomerode, em algum lugar. Ou não, não Pomerode, mas em algum outro lugar que tenha um camping com estruturazinha, com internet, com alguma coisa pra gente dar uma trabalhada e organizar nossas coisas. A gente só quer passar por Pomerode, é o lugar que a gente quer conhecer, né? A gente quer conhecer Pomerode, então a gente quer passar por lá e tentar arrumar um outro lugar pra ficar amanhã, tá bom? A gente quer estar aqui fazendo a nossa janta de hoje, que vai ser uma tapioca com queijo e presunto, que a gente comprou, que a gente precisa usar. E aí é isso aqui, aqui é o nosso acampamento de hoje. Tem vários pontos aqui, ó, de... pra fazer fogueira, tipo umas forrasqueirazinhas. E em volta aqui da represa toda aqui, ó. Chegou um pessoal lá do outro lado, lá, ó, pra acampar também, dois carros com barragas de teto. A gente vai dormir dentro do carro mesmo, que a gente não quer montar estrutura. Mas a gente precisa ressaltar uma coisa, né? Porque perrengue vai ser compartilhado pra ajudar vocês, né? A rua é uma rodovia, mas não é asfaltada, não tem posto aqui, gente, não tem posto! Não tá pavimentado, a gente tá com combustível bem baixo. E a gente vai ter que... a gente não vai poder voltar, a gente vai ter que tocar pra Petrolândia, né? Pra cidade mais próxima, abastecer o carro e depois fazer a rota aí pra Pomerode, que é pra onde a gente quer ficar. Hoje a gente deixou esse cantinho, a gente achou ali interessante que lá é mais resguardado a rua, mas a gente não tem muita escolha não. Vai ficar aqui? A gente já tá bom pra caramba. É, a gente vai acampar aqui e aqui tá beleza. É, a rua também é abrigado da rua também. Tem... a rua passa aqui na frente aqui, mas de boa, a gente vai dormir dentro do carro. Hoje a gente vai montar barraca não, porque a gente quer sair cedo amanhã, né? Então pra gente adiantar e não perder muito tempo. E tô morrendo de fome, tô guardando só a gente pra fazer a tapioca ali pra comer. E vamos deitar e entrar pra dentro do carro daqui a pouco, trocar de roupa e descansar. Outra coisa, tem mosquito, traga repelente. É, tem bastante mosquito aqui. Bom dia. Bom dia, pessoal. A gente tá acordando aqui. Estamos acampados mais uma vez dentro do carro. A gente tá na surpresa do Perimbó, que fica aqui em Petrolândia. Petrolândia e Santa Catarina. Ontem em dia a gente explicou por que a gente chegou aqui. Ontem... Sei lá, alguns minutos pra trás dentro do vídeo aí. A gente chegou ontem à tarde e só fizemos alguma coisa pra comer, porque a gente tava sem energia elétrica. Comemos e entramos fazendo um carro pra dormir, tudo escureceu, então não adianta gravar nada que fica tudo escuro. Mas a gente acordou e foi uma noite boa, tranquila, super tranquila, super tranquila, a gente escutou nada e só uma coisa pra ressaltar. Fomos tremendamente atacados, foi um mosquito, é muito mosquito que tem aqui. Muito. A gente teve que fechar o carro, fechar o carro inteiro e começar a matar o mosquito que tava aqui dentro. Aí matamos, aí ficamos de boa. Aí ficamos bem. Não entrou mais mosquito, aí passamos a noite bem. Aí no início tava bem abafado, né? Não sei se o carro tava quente também e tal. Aí depois foi baixando a temperatura, foi baixando e agora tá de boa. Teu até um friozinho de madrugada. Até um friozinho gostoso aí de madrugada. E a gente tá aqui. Tô com uma preguiça aqui pra levantar. Nossa intenção hoje é ir pra Pomerode. Fica a 150 km daqui, mais ou menos. E a gente viu até ontem à noite, conseguimos um sinalzinho de internet. E vimos que tem um camping lá. E a gente vai ver se a gente fica por lá. Ou se a gente vai fazer a passagem só pro Pomerode. Vai tocar pra frente. A gente ainda não sabe, mas a intenção é chegar lá e pro Pomerode hoje. Tá? A gente vai tomar um café da manhã aqui daqui a pouco. E vamos seguir viagem. E isso. E aí E aí E aqui foi o nosso local de campamento de hoje. Vou mostrar o carro aqui para vocês. O carro está aqui. O carro está aqui. E aqui é a represa. Essa parte de cá toda é a represa. Lá também, do outro lado, também tem pontos de acampamento. Toda em volta da represa tem pontos de acampamento. Maneiro. Muito legal acampar aqui fora os mosquitos para a gente. Tchau. 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 Música O carro tá podre, a gente parou Num postinho aqui em Petrolândia Dá uma abastecida pra confirmar, mas a gente chegou aqui com combustível de sobra E ele vai jogar uma água aqui que é de graça, né? Você pode jogar uma água no carro Acho que ele tá tentando entender como funciona Música Ei, você vai tomar um banho, tá podre Música Tchau, tchau. Tchau. Tá muito quente aqui, tá muito calor, tá ruim de andar aqui pra caramba, mas vamos continuar andando aqui e conhecendo um pouquinho da arquitetura da cidade, que é bem diferente. Ele saiu de um lugar um pouquinho mais frio, que vai ter segunda perna, que vai ter calça, que é muito quente. Tá muito calor. Eu sei que ia encontrar um lugar quente assim pra caramba, mas não era mais... A cidade é bem bonitinha, né? Bem turistinha. Mas acho que vale, sei lá, ainda não tem... É, dá uma paradinha, né? Pra quem gosta, tem vários alimentos, tem bioperia, tem... Um monte de coisa legal aí pra... Muita gastronomia, né? Tá. Muita gastronomia. Tá. 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 A porrinha água. Não tem desquilo. Aí, tem um bagulho aí, ó. É de ovo aí, ó. Tem o ovo aí, ó. Eu acho que quando é páscoa, a gente coloca o novo, a gente coloca o da coisa, a gente coloca o da coisa. É. Não é de encher mais chudinho. Sei lá, não sei. Tem umas casinhas aqui de boneca. Ó, com a gente andando aqui em Pomerode, um pouquinho. Ó. Tem um monte de cheiro fora aqui. Meu Deus, que lindo. Não é. Mas é miniatura mesmo. Mas é daqui aonde, eu só filmar. Nossa, um banheiro, cara. Por isso que os outros ficam ali. aqui. Fala, pessoal. Bom dia. estamos aqui no outro dia, ontem a gente falou que a gente ia ficar lá na primeira noite, mas a gente resolveu tocar direto para Curitiba, para adiantar um pouco o processo do nosso caminho de volta. Tínhamos trabalho para adiantar e estava com dificuldade de achar a internet, um ponto de apoio para a gente ficar, então a gente resolveu tocar para casa, já que era o planejado voltar para casa, a gente queria estender um pouquinho mais, mas a gente achou melhor continuar o cronograma e voltar para casa. Agora a gente está de volta, agora a gente está na estrada, de volta para casa, é isso. Quer dizer que a gente curtiu muito a viagem, foi extremamente bom para a gente, extremamente legal, gostou muito, espero que a gente tenha conseguido colocar tudo que a gente sentiu e mostrar tudo para vocês e continuo com a gente, seguindo a gente aí na nossa gente social, nosso Facebook, Instagram e aqui no YouTube também, se a gente quer colocar muita coisa ainda aí, vai ter muita coisa legal aí para a gente colocar, a gente está pretendo montar nosso carro, também tem a montagem do carro aí, completa aí no YouTube. E segue a gente, se não deixe de se inscrever no nosso canal. Obrigado por ter assistido a essa série de vídeos aqui pelo sul do Brasil, mas especialmente em Europe C, que é o nosso destino final ali, onde a gente ficou e a gente mais curtir. E obrigado, até a próxima. Até a próxima, não deixe de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos, a quem gosta desse tipo de conteúdo, então até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho